O que é que acontece no New York? Quando se isse no New York aquela história e estivéssemos no Lower East Side, quando o Lower East Side era mesmo uma coisa alternativa e não hoje uma coisa de posses, e vais parar agora entre o viajante e o estiver no mercado, ao Shilton Firehouse, que se torna o restaurante onde as Kate Mosses desta vida vão não comer sobremesas, certamente, deve sair pouca sobremesa lá, mas torna-se o restaurante do momento, ainda hoje me pedem cunhas para ir ao Shilton, mas também de cair um pouco em cima disso, tem ideia, ele vendeu-se ao mainstream, como é que foi isso? Acho que as pessoas, pronto, a crítica às vezes também pode ser um bocadinho chata nesse aspecto, começam a, ah e tal, porque é que vocês estão a fazer este projeto? Na realidade eu passei, como já tinha lhe dito, eu passei 15 anos, 14, 15 anos nos Estados Unidos, e trabalhei em espaços, na realidade, que me fazem grotesque no Firehouse. Eu queria criar, queria, acho que essas experiências todas têm um valor para mim, portanto, na realidade, também me marcavam bastante. Eu queria criar um projeto onde eu pudesse um pouco agarrar essas experiências e concretizá-las, portanto, num espaço único. e então me falo, Alson, porque é o responder a isso. Acho que é, acho que na altura, especialmente, que abriu, era um restaurante muito, muito norte-americano, muito, que me lembrava o Poe Street onde eu trabalhei em São Francisco, ou as braços de luz que há em Nova Iorque. Ou seja, era um espaço boêmio, muito criativo, muito divertido, pronto, com uma comida boa, com vinho bom, portanto, um serviço pleno. Mas tipo, mas um sítio muito boêmio, mas em que a cozinha sempre foi uma das facetas. Não queria, nunca queria que este espaço fosse um sítio, um templo gastronómico. Foi sempre um sítio muito social e eu continuo a dizer, portanto, cinco anos e meio, desde que nós abrimos, acho que das melhores noites em Londres são no Far House. Pronto, é uma noite porreira. Come-se bem, bebe-se bem, o bar é de caraças, pronto. Vão-se divertir, vão lá. Eu vou estar a ver o João Ben-Grovias aqui. Eu lembro, perfeitamente, de ter jantado lá, separadamente, mas estávamos ao lado e, de repente, ao lado estava tipo vice-presidente da Google, uma coisa assim do género e, de repente, ali éramos todos amigos e parecíamos que tínhamos todos o mesmo dinheiro. A diferença é que eu saía, peguei o Night Bus e ela ganhou um helicóptero, alguma coisa qualquer. Mas essa coisa de estar num espaço em que cá, lembro-me depois de um restaurante mais ou menos famoso que abriu cá e o pessoal a ir, e isto todo olhava umas para as outras e tentava-me ver a classe social naquele olhar. A partir do momento em que estás lá e conseguiste mesa lá, és igual aos outros e vais pagar o que os outros pagam. De toda forma, quando saís dali o que é que apanhas para ir para casa é que vai perder a grande... Isso sai, às vezes não saís. Exatamente. Às vezes ficas lá e aquilo... Feste-te lá num parque. Pronto, eu continuo a dizer... E a comida era boa, acima de tudo, às vezes podia não ser, mas é. Mas eles bateram um bocadinho por causa desse lado mais de lifestyle, que não foi criado por ti. Como se sabe, não se sabe, o Chico no Firehouse pertence a um grupo, é o André Balazs, que era muito famoso pelo Chateau Marmont em Los Angeles. E o Brasil. Exato, toda uma série de hotéis ligados às telas de Hollywood e Londres, obviamente, era o seu primeiro projeto. Obviamente, se fosse falar muito desse lado. Curiosamente, o Nuno volta muito aos jornais, de facto, com a Taberna do Mercado... Eu devia ter visto melhor a apresentação, mas pronto. É com a Taberna do Mercado, de facto, que esse lado... Há um lado português, e nós cá, eu lembro, de um orgulho enorme, não pode ser um pouquinho provinciano, mas era... Havia uma vergonha que normalmente tínhamos que era pegar uma time-out em Inglaterra e ver o que eram os restaurantes portugueses. E era uma coisa miserável. O restaurante português do imigrante, em qualquer destes países, era uma coisa miserável. Ela puxava entre o Galo de Barcelos para pior. O Galo de Barcelos é até uma piada. E, de repente, vem o Nuno com um restaurante deste. E eu lembro-me até de ir com a Luciana, minha mulher, que na altura estava a começar a viver cá. E chegamos a Londres e ela disse, mas porque é que não estamos a ir a um restaurante português? Eu disse, vais ver que é bom isso. Mas acabámos de chegar, temos de apanhar um táxi direto para um restaurante português, a sair de Portugal. Chegámos lá e ela ficou deslumbrada. Ficámos deslumbrados com aquela comida. E sempre sonhei em ter uma tabela de mercado em Lisboa, curiosamente. Um dia deste. Um dia deste, talvez. Um dia deste. Entretanto, é uma altura em que tu queres retomar o viajante e fazes... Tinha havido alguns sucessos de crowdfunding para criar restaurantes em Londres. E tu querias, eu acho que tentei doar 100 euros. Sim. Mas não deu. Tinha de ser em Pound. Desculpa lá. Não aceitaram o cartão. E o Nuno faz este projeto e ele não tem sucesso. Ou seja, não conseguiu reunir fundos suficientes. E por isso esta frase do Beckett, que eu acho que tanto se aplica também a outros projetos teus que nunca desististe. Acho que fica aquilo muito bem. E queres contar um pouco porque é que não avançaram? Precisamente. Portanto, eu acho que o viajante na realidade talvez fechou... Então, a mim talvez um bocadinho prematuramente. E, pronto, se houve as razões pelo que o Beckett se fechou, não vale a pena falar acerca disso. Mas, eu senti o desejo de fazer um projeto com esse tipo de formato outra vez. E, pronto, encontrei um espaço que é incrível. Só que, também era um espaço que era muito arriscado. Era uma coisa ambiciosa. Muito ambiciosa. Era uma pessoa que chegava de bar. Era uma coisa muito, muito, muito especial. E senti que, na altura, pronto, quando começámos a lançar a campanha de crowdfunding, senti também, na altura, que... Que era um erro, na realidade. Um molívio. Sim. E também, peraí, há aqui duas tentativas. Há aqui duas coisas interessantes. Portanto, o crowdfunding, o que é que faz? Portanto, dá visibilidade ao projeto. Ou seja, para... Eu, na realidade, não sabia, ou não estava certo, se o crowdfunding ia funcionar ou não. Mas o que ia trazer, aliás, e o que trouxe, na realidade, foi muitas pessoas à mesa. Portanto, a visibilidade que deu, trouxe muitas pessoas à mesa. Inclusive, a pessoa com quem comecei o projeto de mãos. Portanto, acho que é importante... É um bocadinho, talvez, o meu exercício, não é? De como é que eu quero fazer este projeto. Como é que eu vou fazer? Das duas uma. Encontrei uma pessoa que tinha um espaço fantástico. Desenvolvi a ideia e fizemos o crowdfunding. Mas o que é que isso deu? Trouxe uma oportunidade de encontrar pessoas também que podiam, provavelmente, concluir um projeto assim. E, na realidade, à medida que foi trabalhado o projeto, já depois do crowdfunding começar, vi... Portanto, foi... Não quero estragar o ambiente da conversa, mas... Foi logo depois... A campanha começou, e na semana a seguir houve os atletados em Paris. E acho que isso foi uma... Foi, para mim, marcou-me muito esses eventos. É lógico, por muitas razões. Mas vi que o mundo estava... Pronto. O que eu queria... Era um engano. O que eu queria fazer ali... O mundo não é assim. Pronto, aquilo... Fazer um projeto assim não estava a ver com o mundo em que estamos a viver. E achei que... Pronto. Queria fazer uma coisa completamente diferente. E talvez, portanto, voltar a um espaço que seja muito mais pessoal. Onde posso estar muito mais em contato com as pessoas. E que posso ter... Aquele contacto, aquela paixão que eu tinha... Durante os tempos do Loft. E então... E pronto. E foi daí, portanto... O meu parceiro James... James Brown... Foi assim que eu... Que eu comecei a conversar com o James Brown. É um projeto de Mons. O Mons... Que é o... Ah, então... O Libros. Não. Mas vamos ao... Antes do Mons ainda... Estás com o tempo ainda. Estamos? Estamos? O... Só para... Há aqui uma coisa interessante. Que é um bocado falar desse... Desse ambiente que é... Que é Londres. Ou seja... E os mídias mesmo em Londres. Quando... Quando lanças o taberno do mercado. E até depois por causa do crowdfunding. De repente viras capa de tudo. Aquela frase. Aquela coisa do Guardian. Lembro-me. Lisboa estava a ficar na moda. Acho que ajudaste-te muito a essa imagem. Pelo menos... Para o modo inglês. Suponso. A capa da British Era. Esse capa do... Do... Living Standard. Quer dizer... Todo esse tipo de coisa. Por que é que os chefes gostam tanto de um momento? Quer dizer... Isso dá uma visibilidade que eu acho... Que tem muito a ver com este momento de Lisboa. E ao mesmo tempo ajudou também. Porque como sabem. Londres. Inglaterra. Um centro do mundo. Mas ao mesmo tempo é uma cidade também madrasta. Ou seja... Tu tens de ser relevante todas as semanas. E tanto que um projeto que começou por ter tanto sucesso. De repente deixou de ter. O caso da taberna do mercado. Fechou entretanto também. Sim. Sim. A taberna fechou. A localização na realidade não foi das melhores. E eu pronto. Admito. Que... Nós... Nós criamos uma taberna. Portanto uma... E eu escolhi Spellfields. Porque achei que Spellfields era uma zona. Onde as pessoas podiam. Portanto... Onde havia. Portanto. Onde havia. Onde havia. Portanto. Onde havia. All day. All day traffic. E na realidade. Nós fomos um restaurante distinto. Portanto. Apesar de haver muita ajuda. A volta do mercado. Portanto. Era. Muitas pessoas. Que o Spamperhead. Portanto. Para o almoço. O budget que tinha para o almoço. Era 6 euros. Portanto. E nós. Por muito. Amiciosos que fôssemos. Não conseguimos. Desculpa-te. Quantos dias. Estarem a encher. A fazer. Portanto. E então ficou. Uma propriedade bastante cara. Para sustentar. Só jantares. E entra. Começa-se a falar do Brexit. Do Brexit. Portanto. O livro cai. Precisamente. As pessoas. Começam. A ficar mais em casa. Portanto. E então. Isso. Isso. Também. Também. Não ajudou. Mas. Estou. Estou. Neste momento de trabalhar no. Portanto. Aí está. Cai. Try again. Não. E a minha missão é voltar a abrir esse projeto. Talvez terá o nome. Mas. Um projeto. Muito parecido com esse. Agora é longe. Outra vez. Quando resolves fazer um livro. Calcula-te que não é o teu primeiro livro. Apenas aquilo com maior posibilidade. Mas. Este é o meu primeiro livro. Ok. Resolves fazer um livro que é quase. Ou seja. A um. De certo ponto. Um oposto de uma cozinha moderna. Mas. Pegar-me uns clássicos portugueses. E dar-te só um ligeiro português. É uma homenagem a Lisboa. Portanto. Esta. Portanto. E. Este livro. Portanto. Portanto. Feito para portugueses. É uma edição portuguesa. Sim. Exatamente. Eu queria fazer um livro. Na continuação do trabalho da taberna. Portanto. Eu queria mostrar. Portanto. A taberna foi uma ideia de propor. De mostrar às pessoas. Na realidade. A cozinha portuguesa. O produto português. Portanto. O diferencial. Daquele conceito que havia. Que português e espanhol é tudo a mesma coisa. Não. Criar uma obra. Portanto. Falar um pouco da nossa cultura. Portanto. Apresentar os nossos filhos. Esse foi o trabalho da taberna. Com Lisboa. Foi um pouco a continuação disso. É mostrar Lisboa às pessoas. Através dos meus olhos. Contar um pouco as minhas memórias de Lisboa. Portanto. Portanto. Os sabores de Lisboa. E portanto. E também. Contar um pouco a história da cidade. E. E aliciar um pouco as pessoas. A virem visitar Lisboa. E virem conhecer Lisboa. Acho que. A presidente deste clube. Justamente. Uma das receitas. E diz que funciona. Porque eu. Duas receitas. Obrigado. E funciona. Bem. Então. Sabe. Eu tenho tido a sorte das pessoas. Muitas vezes. Eu. Agora. Não estou em Instagram. Não estou em Instagram ultimamente. Mas. Pessoas. Muitas vezes. Estão em Instagram. De fotografias. De receitas que provam. É. Fantástico. Eu sei que. Foram todas. Experimentadas em minha casa. Portanto. Acho que funciona. E. O Nuno. Por causa. Uma das formas de fazer este. Foi. Ele instalou-se cá. Em plenas festas de Lisboa. Num Airbnb. Por cima das sardinhas. Na Bica. Na Bica. E divertimos-nos imenso nesse dia. Às oito da noite. Já estávamos a caminho de casa. Completamente. Terrace. Essa parte não interessa nada para agora. E. Entretanto. O projeto Mãos. Curiosamente. Lembra um pouco do Loft. Sem seres. Uma mesa única. Se nós pensarmos. Na realidade. O Mãos. O Amalgamare. Amalgamare. Por isso essa palavra. Acho que por exemplo. A junção. Talvez um bocadinho. Entre o conceito do Loft. Que é esse conceito. De receber em casa. De hospitalidade. E da mesa em comum. Que acho que esse diálogo. Que se cria à volta da mesa. É muito interessante. Mas também. Como uma oferta. Mais arrojada. Mais do viajante. Ou talvez. Uma evolução do que o viajante era. Então. Na realidade. É essa. Essa ideia. Eu sinto. Sinto um pouco. Que estou a trair. A mim mesmo. Porque estou a voltar atrás. Porque é. Não é um conceito. Não é um conceito. Portanto. E ali já. Jornalistas. Porque no teclado em inglês. Acho que não existe um tiro. Ali em cima do ar. Mas. Mais ou mais. É difícil pronunciar. Mouse. Mouse. Não. Mas é. Portanto. Ou seja. Nós temos uma. Uma cozinha. Um espaço. Que é uma. Portanto. É numa rua. Que é uma rua muito gira. Mas é. No primeiro andar. Ou seja. Uma porta. Despercebida. Em que toca a campainha. E entra num mundo diferente. Portanto. Entra num mundo. Em que. Nós temos uma cozinha aberta. Uma cozinha. Acho que é. Muito bonita. Uma sala. E depois. Uma. 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 Não é bem. Não o seller. Mas é um. 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 Temos uma experiência à volta deste espaço, mas é uma experiência onde os nossos clientes podem navegar por todos os espaços, oferecendo-lhes um menú de gostação, mas é um espaço um pouco liberal em que não há... Há poucas regras também. Acaba por haver poucas regras e acaba por ser também uma festa. E são pessoas e é um conjunto de pessoas que não se conhecem, que se sentem à volta desta mesa e, portanto, depois de três, quatro horas ali à volta, portanto, e à volta dos passos, no ano, uma na cozinha, pode comer na cozinha, pode comer no ano, vão-se com o centro e, portanto, criam-se um menú de giro. Entretanto, o Nuno passa a vir a Portugal com uma regularidade que eu não tinha. Estás cá num mês? Estás cá num mês? Não. Estás à casa, semana sim, semana não. E aparece e recebe um cartão, quer dizer, Nuno Mendes, diretor criativo, F&B. E foi a primeira vez que eu vi esta associação, por esse tipo, escondam-se, porque eu acho que ele quer o vosso emprego também. O que é que é, na verdade, F&B, que é normalmente aquela posição que os chefes odeiam nos restaurantes ou nos hotéis, que é a pessoa que gera os custos, não é? O food and beverage. E, na verdade, ou seja, vens fazer um papel mais supervisionar e definir conceitos do barco alto hotel, do novo restaurante vai abrir e dos novos espaços gastronómicos. Queres falar um bocadinho disso? Faltam meses ou seja, para abrir? Sim, verdade. E estamos em pleno... Que cargo é esse? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse cargo na cozinha. Esse é um cargo novo. Eu, depois de trabalhar com o André, portanto, agora com o André Balazzo, por 5 anos e meio, eu percebi que, cargos, tipo, pode-se criar, tanto, em cada... You can call whatever you want. Então, de repente, mas o que é que é esta posição? Ah, não sabe. Não. É isto. Então, é. Achei que é uma... Mas acho que, direto a um criativo, acho que é uma... Acho que, portanto, acho que caracteriza bem na realidade do meu papel, porque eu quero... Eu quero que as pessoas percebam, primeiro, que eu estou em Londres, que eu vivo aqui, mas também vivi em Londres. Portanto, não vou sair eu a fazer omelete para o pequeno almoço. E acho que é muito importante as pessoas perceberem isso. E dá também respeito às pessoas que lá estão a trabalhar e dá visibilidade também à equipa. Mas... É como nos Oscars, é aquele momento em que temos que nos calar, é isso? Acharap and get up on stage, ok. E lança o cheiro, primeiro as sardinhas, que é para nós ficarmos com um vol, depois o som. Eu acho que é para... Não, vamos deixar o nome só acabar este e depois... Já é cá, desculpa. Não, e então... Pronto, na realidade, achei que o diretor criativo é uma posição mais que tem mais a ver comigo. Ou seja, eu, portanto, não vou lutar no dia a dia, profissionalmente, em cima da equipa. Portanto, isso é o... Efeitamente definiu os conceitos, não é? Exatamente. Porque o hotel não é propriamente um restaurante. É muito mais do que isso. Precisamente. Nós vamos lançar, portanto, são nove pontos de F&B dentro do espaço. Incluído o minibar, mas tudo, portanto, com... Sobre a minha supervisão, portanto, desde... Inclusive o minibar, que acho que vai ser muito interessante. Portanto, temos uma pasteleria de rua, temos um bar ou gastrobar, Temos uma mezzanine, que é com uma cozinha saudável, portanto... Quase zero low carbs, gluten, portanto, mais apetado para a vegetariana. Temos o bar principal, temos o restaurante e o bar principal do Quinto Andar. Temos o terraço do Sexto Andar, que é só para os hospitos. Temos o room service, o conference and factory, e depois também o minibar. Para mim, o minibar é, portanto... Eu já antes, portanto, sei que o minibar não tem nada, portanto... Muitas vezes não... É talvez... Acho que é daquelas coisas que as pessoas não cuidam para o minibar, mas é... Que é das coisas mais rentáveis, mas não tem. Sim. Sim e não, sim. Mas ter um minibar que seja, tipo, super criativo, em que dá um pouco de volta ao mundo. Ter ramen noodles, ter tipo... Coisas tipo Kit Kat do Japão, tipo ter... Pronto, batatas feitas de... Vão ver. Eu uma vez perguntei num hotel sobre... Porquê que um hotel que personalizava tanto uma série de coisas, como até era o caso do Byrot Hotel, tinha pormenores da vez, se tu eras um cliente regular, a segunda vez que lá ias e ligavas a televisão, ela estava no canal que tu tinhas deixado a primeira vez. Se tinhas o hábito pedi para enganchar os sapatos, só pedes uma vez, a partir daí eles faziam isso. E de repente abriu o minibar e era igual a qualquer outro hotel. E eu perguntava se... é que não fazia sentido, até que o diretor, até que me vi na altura, disse que quero que eu lhe mostre as contas para lhe dizer como isto é que está a pagar uma série de monibes. Por isso, vais finalmente tirar aquelas voltadas fitas de canudo... O que se chama isso? Pringles. Não vais ver agora? Não vai ver, sim. Não vai ver, porém, sim. Se gostam de Pringles, não é o hotel onde podem ficar. Vamos abrir à audiência umas perguntas, exatamente. Como calar? Sim, queria fazer uma pergunta. Acho fascinante o percurso que não conhecia todo. Adoro os erros, as falhas e como isso te fez avançar. E tu de alguma forma estás sempre à procura do novo e do diferente. O que é que te motiva? É, pronto, eu vou... Não sei, eu tenho uma paixão muito por esta área. E acho que tenho uma paixão enorme por criar experiências novas e interessantes para as pessoas. E isso fascina-me. Então, talvez, à procura de criar experiências novas e pessoas diferentes. Então, talvez seja isso que me inspira muitas vezes. E também quando tento trazer as pessoas a conhecer coisas diferentes, talvez. Portanto, quando introduzir a cozinha portuguesa à Inglaterra foi enorme. Para mim deu-me um orgulho enorme. Porque, pronto, deu-me contar uma história, a nossa história. Portanto, então, esses projetos são uma paixão enorme para mim. E é isso, às vezes, que é um motivo. Mais alguém quer fazer um motivo? Ou não? Antes de almoçarmos? Só me surgiu agora esta pergunta por estar a ouvir a tua resposta. E eu estou na dúvida se tu ainda não és um bocadinho de pânico. E se não é isso que me motiva? Acho que sou. É que tu disseste que gostavas de trazer experiências diferentes às pessoas. Ou seja, a tua resposta é que tu és generoso e era isso que te motiva. Mas eu acho que não é só isso. É esse orgulho de fazer... Eu lembro-me de começar a viajar. Quando realmente comecei a conseguir viajar, basicamente eu ouvia um português a passear na rua num país estrangeiro e calava-me. Para eu não perceber que eu era português. E isso, mais ou menos, era a motivação de todos os portugueses. Mas tu, no entanto, estavas em Londres e fazes um restaurante português e tens muito orgulho. Numa altura, que o orgulho tem vindo a crescer, é verdade, mas que fazes. E eu fico na dúvida se a tua verdadeira motivação não é ainda seres um bocadinho punk e desafiar sempre... Sim. E se não estivesse a desafiar... Tem que ser. Ah, sempre pronto. Ou seja, também é criar aquela corrosão, aquela tensão. Acho que também... Aí está. Acho que quando se trazem emoções diferentes, quando se... Eu tento tanto criar coisas um pouco diferentes, experiências diferentes, acho que também estamos a puxar pelas pessoas. E portanto, eu gosto de fazer isso e gosto de ver o resultado e gosto também daquela conversa, daquele diálogo que se cria quando se faz isso. Dessa tensão que se cria e esse também é talvez uma motivação também. Só uma coisa. Alguma vez tu sacrificas a essência pelo conceito, ou seja, a essência da comida neste caso, da qualidade do produto e isso... A tentar algum momento em que saiba memorizar porque o conceito é que é o importante. Não. Não. Obrigado. Não tenho. Acho que era a gente que contaste um pouquinho como é que é o processo de quando idealizas um restaurante, quando pensas isso como um novo projeto para ti, o que é que levas em conta? E da mesma forma, quando pensas um novo prato, uma nova abordagem que fazes à comida, como é que tu fazes tu e a tua equipa em relação a isso? Bem, muitas vezes, em termos de projetos novos, portanto, eu escrevo assim, escrevendo ideias, e algumas ideias de calmo que devia, portanto, começaram há 10 anos, ou não sei, já há algum tempo, e foram, pouco e pouco, foram se transformando e depois apareço, na altura certa, a coisa anda para a frente. Eu sempre, pronto, talvez, quando começo ideias novas, portanto, projetos novos, acho que começo, talvez, primeiro pelo conceito astronómico e depois por criar um ambiente à volta, portanto, definir como vai ser, como é estar nesse espaço, como é que se vive essa energia astronómica. E, pronto, e são, são, são isto também, são, portanto, espaços que aparecem, portanto, que talvez tenham a ver com essa ideia aí que eu quero seguir. Sou chatear pessoas, chatear landlords, amigos, para conseguir fazer coisas, portanto, fazer projetos. Mas não é, não tem assim uma forma, não posso dizer que tem uma forma, assim, muito organizada de fazer as coisas. As coisas vêm, portanto, pronto, tenho ambição e tenho uma lista de coisas que gostava de conseguir concretizar, projetos que gostava de fazer. Os, aí está, que já são muito antigos, outros que são novos. E, então, e a conceitualização de pratos e também desses projetos em termos gastronómicos é tudo sempre ideal. É sempre com a equipa, portanto, nós, talvez fazemos o nosso fio, portanto, o fio, como se diz tudo, o fio condutor e depois, portanto, a sabermos os pontos importantes em que queremos tocar e depois vamos desenvolvendo, vamos criando. E, precisamente, portanto, através do diálogo, através do trial and error, há muito trial and error. Portanto, a gente arrisca, 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 tenta, tenta, tenta até chegar. E, portanto, é, mas é sempre um projeto criativo que toca muito, 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 como em agências criatórias e espaços criativos, acontece também assim em conjunto, não numa sala fechada, estou sozinho ali a provar coisas, não dá, não dá, não dá, até dá. Não, é sempre em diálogo. Isso acho que ajuda porque vamos nós sempre muito aprendermos uns com os outros e com o processo criativo. Só fazer uma... Acontece, já aconteceu, eu calculo que, aliás, pela quantidade de vezes que me pedem que só dou o teu contacto, que és muito procurado para projetos, para associar projetos, entre eles, certamente, mainstream, não é? Aí que o mainstream muitas vezes vem uma parte compensadora, que é o dinheiro, como é óbvio, e que nós precisamos todos para viver. Houve algum que te tentou muito por esse lado, mas que achaste que não fazia mesmo sentido nenhum? Acontece isso com frequência? E como é que lidas com isso? Tendo três filhos? Tem coisa a estar. Navegar é mais difícil, não é? Porque temos de manter o balanço e tentar fazer coisas que, na realidade, das quais eu tenho orgulho e também que espero que um dia os meus filhos tenham orgulho do que eu fiz, o que eu consegui concretizar na minha vida, profissional, e também, portanto, pagar as contas, não é? Todos nós temos de fazer. Mas tento, portanto, acabo por dizer que não, se calhar muitos projetos comerciais, mas tenho orgulho de não o fazer, e pronto, e sinto cada vez mais que se o projeto não tem muito a ver comigo, se não me identifico muito com o projeto, portanto, acabo por me enganar. E também, por outro lado, tem de ser uma pessoa muito acessível, também ouvo muitas vezes as pessoas aproximam-me, e se calhar as conversas duram mais tempo que durar, e eu, portanto, começo a imaginar, ah, está a ver, mas posso resultar, pode resultar, posso fazer isso funcionar, e na realidade, às vezes, começo a falar e percebo que não, não dá mesmo. E é interessante saber dizer não. Sim, estou a aprender, ainda estou a aprender a dizer não, mas é difícil. Tchau. Tchau.